Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Cantora Nayara Azevedo teme por sua vida, e denuncia ameaças e agressões de ex-marido. Uma notícia que infelizmente vem se tornando frequente, não só na vida cotidiana, como no mundo dos famosos, atingindo principalmente o universo feminino. Outra famosa está acusando um homem de agressão. A cantora Nayara Azevedo foi à delegacia na madrugada desta quinta-feira, 30 de novembro, e denunciou seu ex-marido, Rafael Cabral, por supostamente tê-la agredido e atentado contra sua vida. A artista acrescentou nas suas alegações, que Rafael tem acesso às contas bancárias dela, e fez um seguro de vida, com um valor astronômico, em que ele é o beneficiário. O ex-cunhado da cantora também foi mencionado, pois a artista revelou que sofreu constrangimento por parte dele, que a impediu de levar os equipamentos que estavam dentro de um caminhão, pronto para ir a uma apresentação dela. Nayara acusou o ex-cunhado de tentar sabotar seu show, pois os equipamentos foram retidos no galpão e só poderiam ser retirados via pagamento de aluguel. Esse fato ocorreu, pois pela lei, o ex-esposo e o ex-cunhado, têm o poder de intervir em situações profissionais que envolvem Nayara, devido a serem sócios da empresa que administra os equipamentos dos shows. A compositora mencionou outro fato extremamente grave, que ocorreu em 7 de julho de 2023. Ela revelou que o ex fez ameaças com os termos, vou acabar com sua vida, com sua carreira e você nunca mais vai me ver. A assessoria de imprensa de Nayara Azevedo, negou que ela tenha namorado, mas confirmou que a denúncia foi feita pela artista, informando que o caso corre em segredo de justiça. A polícia civil confirmou ao G1, o registro de boletim de ocorrência da cantora, e informou que a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, já está tomando todas as providências investigativas em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha. O Aqui Tem Notícia lamenta veicular mais uma triste história de violência contra a mulher. Até quando, a nossa sociedade vai ter que conviver com esse mesmo relato, todos os dias. Medidas drásticas devem ser tomadas, para que as mulheres de nosso país, possam finalmente gozar de toda a liberdade que elas têm direito. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.